Aquela neve sobreviveu o verão inteiro, o verão já acabou. Eu quero uma foto em cima do Motorhome! Caraca, nunca pensei que eu fosse entrar em um túnel que está em construção. Gente, olha só, estamos bem embaixo mesmo agora desse glaciar. Olha o reflexo na água, olha que reflexo da nuvem na água, olha que incrível! Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Seja bem-vindo a nossa Volta Sem Rota, eu sou o Guilherme. Eu sou a Raissa, nós estamos viajando nesse Motorhome pela Europa. E estamos na Noruega, num lugar muito surreal. Se você não viu o último vídeo, vai ver, porque a gente mostra como a gente chegou aqui, onde nós estamos agora. Olhem isso, acabamos de acordar, colocamos bastante roupa de frio e viemos aqui fora olhar esse visual, que ontem quando a gente chegou já estava escurecendo. E olha isso, simplesmente tem gelo ali. Cara, aquela neve sobreviveu o verão inteiro. O verão já acabou, então é neve do inverno passado. Vocês imaginem isso daqui no inverno, como deve ser lindo, né? E como deve ser frio. Está a 3 graus aqui agora. A gente dormiu super bem, porque dormimos com um aquecedor ligado no 19 graus. Mas aqui fora está bem friozinho, só que cara... É muito bom acordar num lugar desse, hein? Bom, falei para a Raíssa que se a gente acordasse, se o tempo estivesse bonito como está hoje, a gente vai dar uma volta aqui. Estou vendo que tem uma marca ali no mato ali, que é como se fosse uma trilha que alguma pessoa já passou. Dá para descer aqui também ali embaixo e dar uma olhada na água. Mas eu pensei em ir aqui, tentar ir ali em cima, para olhar o outro lado para ver como é. Se não for tão legal, a gente desce e vai até ali embaixo. Eu acho que vai ser legal, obviamente. Eu queria ir ali naquela pedra ali, ó. Da ponta ali, né? É. Vamos ver, vamos tentar. Mas primeiro vamos aqui em cima. Tá bom. Só fechar o motorhome aqui. Olha, gente. O sol levantando. Está incrível aqui. Ó, o motorhome paradinho ali. Só assim mesmo para você sair da cama cedo, hein? É. Estamos seguindo aqui, ó. Essa marquinha aqui na grama. Ó. Nossa Senhora. É, Raíssa. É, agora? Pode subir. Agora você está que esperte. Ó, tem muita pedra também. Chegamos aqui, bem mais próximo da pedra aqui. Raíssa está perguntando se é perigoso, mas é... Tem bastante... Como se fosse uma escadinha aqui mesmo, tá vendo? Tranquilo. Só ir andando com calma aí para não tropeçar. Ai, caraca. Estou com medo. Vai, um pézinho de cada vez. Vou dar a mão aqui para mim. Olha o dedo. Ai. Pronto. Aqui ó. Tá numa beiradinha, né? Ó, uma pedra aqui. Está firme. E um pé aqui em cima. Olha aí, subiu. Você está muito expert, Raíssa. Pronto. Chegamos aqui em cima. Olha a vista daqui. Olha que lindo, gente. Ai meu Deus. Caraca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E tem um barulhinho de queda de água. Estava procurando ali, ó. Aquele cantinho. Bem pouquinho, né? Essas águas ficam caindo aí. São o derretimento, né? Do gelheiro, da neve. A parte mais superior ali. Vamos mais ali na frente. Tem mais trilhinha aqui, ó. Continuamos mais um pouquinho a trilha. Ela chega aqui, ó. No cantinho aqui, perto das pedras. Vamos ver um pouquinho mais de... Abre um pouquinho mais longo aqui para a gente poder ver o lago. O final dele, né? Que a gente... Da lá onde a gente estava, a gente não conseguia ver esse finalzinho dele aqui. Ai... E aí, dona Raíssa? Você está sendo iluminada pelo sol. Muito linda aqui. Muito linda. Maravilhoso. Olha que silêncio, gente. Que paz. De vez em quando passa um helicóptero. Passou dois já aqui. Acho que a gente viu antes, a noite, quando a gente estava chegando, tinha umas obras ali atrás com o helicóptero estacionado na obra. É verdade. Muito chique. Parece que estão abrindo mais estradas aqui em cima. Eu vim aqui, ó. Estou seguindo a trilha ainda. A Raíssa vai me esperar lá atrás, ó. Olha lá. Levantando a mão. É... A trilha vai dar aqui, nesse morro aqui. Vou ver se é fácil de subir ali, se as pedras não estão muito soltas. Se for fácil, eu vou subir ali para ver. Vai que tem um gelo ali em cima ali, né? Que aquele lá atrás está mais difícil de chegar. Se tiver um gelinho lá, a gente põe a mão. Ó. A quantidade de gelo que tem ali. Será que aqui em cima também tem, gente? Vamos ver. Vamos tentar subir. Tem muita pedra solta. Vai chadando por aí. Gente, é muito louco. Porque lá de baixo, essa parte que tem pedra, parece pouco. Mas não para de subir. Quanto mais eu subo, mais aparece. Vou subir mais não. É muita pedra também, né? Vou descer, porque se eu estiver sozinho aqui, eu até subir. Aliás, não porque eu estou com a raiz, sei que eu não vou subir. Mas é porque eu falei para ela não esperar lá embaixo. Que é rapidinho e tal. Que era cinco minutos. E aí depois eu demoro meia hora, ela vai ficar assustada. Mas foi isso mesmo. Mas é lindo. Olha só que louco. Não parece ser pouquinho? Parece ser um cinco metros para subir ali. Chega lá, o negócio... Você sobe vinte metros, aparece mais vinte. Sobe vinte, parece mais vinte. Tá bom, já desci. Já estou aqui embaixo na parte verde. De frente para essa vista incrível. Voltando ali para encontrar com a raiz. Cheguei aqui. Olha lá, a raiz já está lá no carro. Achei que ela fosse nos esperar aqui na pedra. Mas ela foi voltando devagar, hein? O carro já está aberto. Agora, voltar ali. Pegar ela. A gente está querendo descer. Não sei se a gente consegue chegar até ali naquela parte. Ou aqui embaixo. Tentar ir até algum lugar, hein? Bom, nossa ideia era chegar ali perto da água. Mas não é fácil, gente. Tem muita água. Isso aqui é como se fosse um pântano. Não tão grande, né? Não é tudo. Aqui está seco, por exemplo. Mas aqui está molhado. Ali tem marulhinho de água descendo. Lá é água. Aqui é água. Aqui embaixo é água. Então assim... O problema é que a vegetação toma conta. A gente fica com medo de pisar. Não sabe se embaixo é terra ou é água. Aí afunda mesmo. Dá medo de afundar. Eu pisei num ali que meu pé afundou. Aí para não sujar tudo e ficar difícil de subir e descer. Descer e subir. A gente vai deixar quieto. Vamos tomar café ali de cima mesmo? E vamos partir. E vamos partir, óbvio, né? Porque a gente está 3 horas da primeira trilha hoje ainda. A gente vai tentar fazer duas trilhas hoje, né? Não, não. Uma só, né? Ah, uma só? Ah, tá. A outra a gente pulou ontem, né? Tem que ficar para trás. Tá. Olha aqui como fica molhado, ó. Cuidado de água que desce, ó. Foi por aqui que a gente viu. Foi, meu amor. Tá falado. Amor, só pisa, cara. Pode pisar em qualquer lugar aí. Tá duro. Tô travada. Meu Deus do céu. E aqui, Raíssa. O que você vai fazer aqui? O que você faria aqui? O que você faria aqui? O João está voltando pelo mesmo caminho. Lógico que estamos. Só que você veio por baixo aqui, ó. Pronto, menina. Passou. Passou. Você, né? Eu não. Ui, não consigo. Aqui, não. Não, não, não. Ré, sério. Meu Deus do céu. Gente. Amor, isso aqui é água? Isso aqui é água. Vamos pular lá do outro lado? Ai, meu Deus. Mas se o outro lado for também. Não, lá do outro lado não. Vai. Um, dois, três e... Você está fazendo um caminho diferente. Pula, pula. Não. Deixa eu ver se é água, amor. É água. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai rir. Sabe as pernas. Isso. Olha como que eu estou. Ai, meu Deus. Estamos aqui, parado no mesmo lugar. Ah, isso, gente. Pediu para subir em cima do motorrão para tirar uma foto. Eu baixei a cama, coloquei a escadinha para ela subir aqui pela escada. Mas ela não conseguiu subir por aqui. Agora estou tentando passar pela janela. Eu falei, você vai talar a sua bunda aí na janela. Ai, meu Deus. Será, cara? Eu acho que não vai dar não, cara. Olha. Eu estou subindo aqui pela escadinha. Mas, cara. É claro, a bola é muito estreita. Você vai... Cara, Deus. Ai. Não dá não, meu amor. Eu quero uma foto em cima do motorhome. Não dá não, meu amor. Olha que desespero. Ai. Meu Deus. Ai. Ai. Meu quadril passou. Tá, calma. E agora, como que faz para ele voltar? Caraca, está frio aqui. Não. Se passou, vai voltar, né? Não sei. Ai, qualquer coisa eu pulo ali por fora. Ah, pulo por fora. E tá. Aqui em cima eu posso, então, fazer peso. Sentar. Cuidado. Gente, olha isso. Olha o buraquinho que a janela passou. Meu Deus. Vai, deixa eu fechar aqui. Agora vai lá tirar uma foto minha rápido que eu tô com muito frio. Olha onde a madame foi parar, gente. Meu Deus. Abre os braços. Tem a foto aqui em cima. Com esse visual, né? Coisa linda. Vamos tirar uma foto. Nossa, é muito lindo aqui, cara. Vamos tirar uma foto do seu... Pera aí. Hora de despedir desse paraíso. Desse cantinho que nós dormimos essa noite. Maravilhoso, né, meu amor? O que você achou? Muito, muito, muito legal. Muito legal. Melhor do que ter ido pelo túnel. A gente explicou no vídeo passado, se você não assistiu ainda. Embaixo dessa montanha, tá o maior túnel do mundo. São 25km, algo em torno disso. A gente decidiu, ao invés de ir pelo túnel, passar pelo alto da montanha. E aqui a gente encontra essa paisagem. É muito, 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 muito legal. É como se você estivesse dirigindo, literalmente, em outro planeta. É exatamente isso. E aí, agora, seguir, né, meu amor? Só seguindo reto aqui. A gente tá até sem GPS. Eu sei que a gente precisa ir seguindo reto, porque a gente vai ter mais uma cachoeira também pela frente, pra poder ver. E se você estiver dirigindo essa região, eu sugiro que você suba a montanha e passe por cima, ao invés de passar pelo túnel. E, inclusive, a Dani e o Joel, do Passport Not Found, que a gente separou deles ontem, né, porque eles vão fazer a viagem mais rápida, eles passaram pelo túnel. E aí, eu mandei fotos pra ela, vídeo daqui e tal. Ela falou que quando eles estavam no túnel, que ela viu que tinha essa rodovia aqui em cima, mas daí já tava muito longe pra eles voltarem, pra passar por aqui. E ela falou que o túnel, nada demais, né, tipo... É, um túnel. Apesar de ser o maior do mundo, de ter aquelas luzinhas coloridas e tal, mas ela falou que é chato. Então, por aqui, realmente, vale muito, muito, muito mais a pena. É muito lindo. E fora que o visual mudou completamente, né? Ontem, no início da subida aqui dessa estrada, era a floresta. Lindo, um mirante. Inclusive, perdeu o nosso drone na floresta. É, com vista pro fjord e tal. E aí, a gente foi voar o drone ali naquele mirante e perdemos o drone. Acontece. Hoje a gente vai em busca, vamos ver se a gente consegue comprar um drone novo. E aí, enfim, eu tava falando. O visual muda muito. Aí, depois, viram essas pedras aqui. E com muito lago, rios, muitas quedas de água, do derretimento das geleiras e tal. Uns pedacinhos de neve. Olha lá. Não sei se é neve. Deve ser gelo, né? Gelo. Tá congeladaço, meu Deus. Um lago, mais um lago ali na frente. Cara, esse visual, ele é muito diferente, assim, de tudo. Que é essas pedras com essa vegetação verde, assim, tipo um musgo. É muito diferente. Realmente parece que é outro planeta. Olha só. Parece muito outro planeta. Visual já mudou completamente de novo. Agora temos árvores, ó. E um rio. Ali na frente, uma queda enorme, uma cachoeira. Só que não deu tempo de filmar. Só um pedacinho que deu pra ver a cachoeira. Mas olha que bonito, gente. Essa água é transparente. Que é assim, ó. Um olho na beleza natural e um olho na estrada. Porque a estradinha passa um carro só. Obrigada, moço. Ainda bem que tem essa saidinha, senão não ia ter como, né? Às vezes a gente que tem barré, às vezes eles que dão ré. Seguindo agora, não mais pedras e sim árvores. Olha só, tudo verdinho agora. Gente, olha que lindo o visual daqui. Caramba, que imensidão. Aquele rio que a gente tava do lado, agora tá lá embaixo, ó. Muito lindo, muito lindo. Ali tem umas casinhas que estão abandonadas de madeira. E aqui, floresta. Agora a gente vai começar a descer. Acabamos de descer àquele lugar que nós estamos. E chegamos aqui na beira do Fiorde novamente. E agora a gente vai pegar uma estrada mais normal, né? Ó, a gente veio de lá, daquele morro lá. Caraca, atravessamos a montanha inteira, hein? Atravessamos tudo. E o povo atravessou tudo por baixo da montanha. E a gente passou por cima. Exato. Olhem isso, gente. Lindo demais. Bom, estamos a uma hora de distância da primeira parada. A primeira parada vai ser uma loja de eletrônico. Que parece que tem drone, câmera fotográfica, essas coisas. Não tenho certeza. E a gente tá indo lá pra ver. Ir lá pra ver e ter é o primeiro passo agora. Saber o preço e ver se a gente vai conseguir comprar. Aí é só chegando lá pra ver. Porque aqui na Noruega, como vocês sabem, tudo é muito caro. Pode ser que aqui os valores são muito mais elevados. A gente vai calcular o custo-benefício. Vamos ver. E a paisagem. Olha o espelho da água com reflexo da montanha. Meu Deus. É impressionante, gente. Esse reflexo da montanha na água. Olha isso, que coisa mais linda. Caraca, muito lindo. Tá muito lindo. E olha onde nós estamos. Uma balsa. Uma balsa. Mais uma. Acabamos de entrar, né? Acabamos de entrar e ficamos aqui em primeiro lugar. Bem na frente. Vamos poder ver o visual. Sentadinhos mesmo. Vamos lá. Nem levantar. Olha a balsa como é que é. É isso. Nem sabemos quanto é. Não tenho nem ideia. Não vi nada. Não sei quanto é. Esperar alguém vir aqui cobrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando. Faltando 5 metros para a balsa se aproximar do Pier. Bom. Essa balsa foi quanto? Zero. O melhor preço de todos. Jesus. Gente. Toda essa estrutura. Olha a quantidade de carro aqui atrás. E a balsa foi gratuita. Isso mesmo. Essa balsa é de graça. Não cobra. Loucura, né? Loucura. Fiquei de bobeira com isso. Que bom, né? A galera já tá ligando os motores. Eu também vou ligar o meu. Já, já. Eles liberam a nossa saída aqui. Foi dada a largada. Vamos ver quem vai sair primeiro. Carro é em preto aqui, ó. Tá acelerado. Tá com pressa. Tá mais rápido aqui, ó. Vai lá, moço. Bom. Saindo da balsa, a gente já entra num túnel. É balsa, é túnel. Olha lá. E tem outro túnel ali na frente. Quem chega pra ir na balsa também chega por túnel. É. A Noruega é isso. Muita balsa, muito túnel. E muita paisagem. Vamos seguindo por aqui. A gente ainda tem 20 minutinhos de estrada aí. Até chegar na loja. Ó. Uma cidade um pouco maior. Uma cidade sim. Uma cidade sim. É. Por isso que a gente encontrou uma lojinha pra ver se acha um drone. É. É verdade. Porque faz tempo que a gente não vê cidade. Cidade. Olha que linda. Nossa. Olha que lente dessa água. Caraca. Olha. Que linda. Essa ponte. Essa ponte. Pra chegar na cidade. Olha só pra esse lado. Todos os lados aqui é bonito né gente. Surreal mesmo. Fica até mais bonito né. Fica até mais bonito né. Que bonitinho que é. Essas casinhas de madeira. Coloritinha. Fica muito bonitinho. Todas as casas tem vista. Todas né. Todas. Por isso que eles constroem assim ó. No morro. Pra ficar no alto. E ter a vista. Conseguimos parar o carro lá no final. Na rua de trás aqui. E agora a gente tá indo a pé aqui pra ir na loja. Ah. Vamos ver se vai ter drone nessa loja aí né. Não tenho certeza. Vamos ver. É aquela ali ó. Power. Aqui também tá escrito Power. Mas eu acho que é lá. Lá é maior. Eita. Não sei. Bom. Tem várias lojas aqui dentro desse mall também. Mas uma loja de eletrônica que vende drone. Não é fácil achar né. Não. Tem que ser a loja. Tem que ser a loja. Tem que ser a loja. Essa aqui parece que é. Esse lugar aqui ó. Ali é um mercado. Ali é um café. Pô. Eu acho que é aquela ali. Aqui tá coisa de esqui ó. Roupa. Esqui. E ali tem uma mulher com fone de ouvido. Mas ali é intersport. Power é essa aqui ó. Não. Mas eu acho que é ali ó. Vamos ver. Tem uma mulher com fone de ouvido ó. É. Isso daí. Bom. Tem computador. Ventilador. Teclado. Agora não tô com sentimento que vai ter drone não. Não. Tem caixa JBL. Essa aqui. Uma loja que possivelmente tenha. Que é 10 minutos daqui. A 3 minutos daqui. Não. Tem que voltar ali naquela. Ah mas não tem problema. 13 minutos a gente volta. Mas vamos aqui. Ele falou pra gente ir aqui. Ele falou pra gente ir no segundo andar. Que é um mall grande. Que às vezes tem uma loja no centro do mall né. E talvez a gente encontre. Ó tem mercado ali também. Aí se quiser comprar pão. A caça de um drone. Pra continuar colocando imagens maravilhosas pra vocês. Não é fácil viu gente. Não é fácil. Investimento é alto. Já voltamos aqui pro carro. O carro não. Para a nossa casa. É. E vamos. Eu preciso manobrar aí se eu voltar. É. Vamos lá na loja que o rapaz falou. Que fica a 13 minutos daqui. Então vamos lá ver. A outra loja que tinha lá dentro não tinha drone. É. Não tinha. Era uma loja que tinha só computador. Fone de ouvido. Umas coisinhas assim. Tá. Partiu. Então vamos lá. Ó. Dois minutinhos no GPS. E vamos ver essa loja aí que ele indicou. Se não estiver lá também. A gente vai deixar pra próxima cidade aí. Igual ele falou. Tem duas cidades maiores aí pela frente. Se a gente continuar subindo. Que pode ser mais fácil de encontrar. Estamos chegando aqui na outra loja. É um mall também. Com lojas grandes e tal. Eu acho que é aquela ali ó. É o KJOP. É isso que ele colocou não foi? É o KJOP. Onde você vai parar? Não sei. Falei certo. Bom. Essa loja aqui tem de tudo gente. É tipo uma Best Buy nos Estados Unidos. Mas o drone eles não tem também. É. Ele puxou no sistema. E apenas. Tem uma, dois drones assim. Por cada loja deles. E a loja mais próxima deles. Tá a exatas duas horas de distância. Agora a gente vai ali no motorhome. Pra gente pensar como que a gente vai fazer essa. Esse trajeto. Porque vai sair um pouco da nossa rota né. Vai sair um pouquinho. Vai tipo. A gente vai ter que andar uma hora até tipo. A gente ainda tem que andar até um lugar. E aí a gente pode fazer a trilha. Que a gente tá planejando fazer hoje. E aí depois a gente anda uma hora. Pra esquerda. Pra um sentido que a gente não iria. Pra ir na loja. Depois vai ter que voltar isso uma hora. Pra continuar subindo. Entendeu. Mas a gente tá com. Só que a gente precisa decidir. Se a gente vai querer comprar ou não. Porque. Eu vou dar uma pesquisada nesse preço. No preço desse drone. Que a gente não pesquisou ainda. Em outros países. Mas aqui tá. Mas eu acho. O Joel tinha falado. Que era em torno de 600 euros. E aqui vai estar em torno de 1000 euros. 1035. Então cara. É quase outubro né. Muito dinheiro a mais. Mas vou. Vou ir pesquisando agora. No caminho. Pra ver se vale a pena ou não. Fechou. Estávamos aqui conversando. Sobre a possibilidade né. De comprar o drone. É. Eu acho que. Fazer a Noruega. Já que a gente tá aqui né. Viajando. Sem conseguir fazer as filmagens. É. Com o motorhome passando. Uma filmagem de uma cachoeira bonita. É muito complicado. A gente vai ficar com o sentimento de que. Nosso vídeo está faltando alguma coisa. Né meu amor. Então. A gente tava conversando aqui. Eu acho que o investimento é válido. É. Lá na Itália. Portugal. Tá custando em torno de 800. 800 a 900 euros. Aqui. A gente vai pagar. 1.030. 1.050. Sem bateria extra. Sem hélice extra. Sem nada extra. Então. É bastante dinheiro. A gente tá falando de. 6 mil reais. Mais ou menos. Aqui não tem esse negócio de parcelar. É pagar a vista mesmo. E a gente. Tá pensando seriamente. Comprar mesmo. Vamos. Vamos investir nisso. Porque. Ficar sem drone. Não vai ser legal. Então. A raiz. Tá colocando ali agora. No GPS. A gente vai abortar. A trilha. Que a gente ia fazer hoje. A gente ia fazer uma trilha no Glaciar. Agora. O Glaciar é muito grande. E como a loja. Ela fica pro outro lado do Glaciar. A gente vai precisar ir na loja primeiro. E depois a gente vai. Tentar encontrar alguma outra trilha. Sem ser que a gente vai fazer hoje. Do outro lado. Do lado esquerdo do Glaciar. Mas tem várias trilhas. Tá. A gente vai encontrar alguma. Com certeza. Então é isso. Agora. Pé na estrada. Uma hora e quarenta e cinco. Até chegar na cidade. Que tem essa loja. Tem apenas uma unidade lá. A gente não conseguiu fazer a compra pelo site. É. Porque. O cara até falou. Falou. Compra pelo site. Para pelo menos deixar. Reservado né. Chegando lá. É só retirar. A gente não conseguiu. Agora o problema é chegar lá daqui a duas horas. E ele ser vendido nessas duas horas né. Acho que isso não vai acontecer não né. Acho que não. Tomara que não né. Bora então. Então vamos lá. Vamos seguir viagem gente. É. Um prejuizinho aí que a gente não esperava né. A gente tá doido para. Investir na energia do motorhome. Mil euros já era uma bateria extra aí ó. Mas. O drone também. Isso aqui que é melhor. O drone. Ou uma bateria. Os dois né. Na verdade os dois juntos. É melhor. O que eu costumo dizer é o seguinte. A gente tem que viajar. Sabendo os gastos da viagem. O quanto a gente pode gastar. E sempre. Reservar dinheiro também. Para esse tipo de situação né. Imagina. Imprevisto. Imprevisto. Cai o drone. Não vai ter mais drone. Cai a câmera. Quebra a câmera. Não vai ter mais câmera. Acabou os vídeos. Acabou o canal. Acabou tudo. Então a gente tem que ter sempre. Grana guardada para esse tipo de imprevisto. Vamos seguindo. Tá tudo certo. Raíssinha ontem. Quem perdeu o vídeo ontem vai lá ver. E a Raíssa até chorou. Por causa do drone. Eu não sei se ela tava chorando por causa do drone. Ou por causa das imagens que tava no cartão de memória. Que foi embora junto. E a gente tava no pôr do sol. Em cima de um mirante. Tava lindas as imagens. Lindas. Nossa cara. Que dó. Ter perdido as imagens foi brabo. E um cartão de memória. De 128GB 4K. Que é caríssimo. Que foi embora junto com o drone. Bom. Tudo bem. Às vezes era para ser. Era para trocar. Vamos lá buscar esse novo drone então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui seguindo. E ó. Tivemos que parar. Ó. O rapaz veio aqui falar com a gente. Ele veio aqui falar com a gente. Super simpático. Ele falou assim. É. Vocês falam inglês? Eu falei assim. Aí ele falou assim. Bom. Vocês vão ter que voltar daqui uma hora. Que é a minha parada para o almoço. É a minha parada para o almoço. Eu falei. Hã? Tá doido? Aí eu falei. Não. Tô brincando. É. Mas eles estão em obra aqui no túnel. Aqui ó. Não sei se dá para ver aqui no vídeo. Mas ele na frente é um túnel. Então eles estão em obra. É um túnel de quase sete quilômetros. É. Quase sete quilômetros. Então está em obra. Não pode passar. E aí ele falou que a próxima passada é duas horas da tarde. Agora são um e quarenta e dois. Então daqui a dezoito minutos. Dezoito minutos. E nós estamos com fome. São um e quarenta da tarde. Não almoçamos. Estamos só com café da manhã. Será que dá tempo de fazer um almoço? Eu falei para a Raíssa. Tem dezoito minutos para fazer um almoço e a gente comer. Mas aí se começar a andar e tiver coisa no fogão. Para de falar. Acelera. Faz um. É ótimo fazer só um lanche. É, faz um lanche. Almoço não dá tempo. Mas um hambúrguer dá. Um hambúrguer dá. Faz um hambúrguer. E olha que lugar ruim para ficar parado gente. Tem neve lá em cima. Essa montanha aqui. Muito linda aqui. Muita vegetação e montanhas. Muito top. Bora Raíssa. Bora Raíssa. Quantos minutos? Meu Deus. 1h55. Faltam 5 minutos para a gente abrir. O pessoal já está aí ó. Quase saindo. O hambúrguer está quase pronto. O hambúrguer está pronto. Falta para colocar salado. Tem que temperar salado. Cadê o azeite? Ai não acredito. Não deverou. Não. É que eu não sabia se ia temperar aqui ou em cima do pão. Não mãe. Aqui. Nossa quanta rúcula. Tem sal? Tem sal? Meu Deus. Vamos comer. Vamos comer. Deixa eu colocar salado. Nossa senhora Raíssa. Pelo amor de Deus. Pressão alta menina. Que bagunça. Tomate. Vamos para o tomate gente. Tomate. Vem meu amor. Vem meu amor. Vem meu amor. Caraca. Coloca sempre aí. Pessoal tentando dentro do carro. Tá entrando. Ai meu Deus. Tá quente. Bora, 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 bora. Tem que comer. Papel. Papel. Bom. Bora comer. Come. Ó. Tem 3 minutos para comer. Nossa cara. Não dá tempo. Vai dar, vai dar. Bom. 2 e 1. Ó. Tô quase acabando. Raíssa tá quase acabando. Vai começar a dar agora. O cara acabou de entrar no carro. Bora. Termina aí. Eu ainda tô mastigando. Tô mastigando. A Raíssa. Eu acabei ainda. Vamo lá. Ó o cara aí ó. Bom. Vamos entrar num túnel em obra. Não sei se é uma boa ideia. Não. Você acha que é uma boa ideia, mãe? Entrar num túnel em obra? Não sei que obra é essa. Caraca gente. Olha que louco. O túnel está em obra. Eles estão escavando aqui o túnel. E a gente passando. Ai meu amor. É cada aventura que a gente tá vivendo nesse lugar. Olha isso. Cheio de pedra aqui ó. Olha. Não tem. Não tem enfiação aqui em cima. Com postezinho de luz. Tem nada. Olha mano. Tem até trator cavando. Esses dias você falou que ia saber como que funciona isso? Como é que faz no túnel né? Ah. Estou vendo agora. Estou vendo agora. Vai vendo. Caraca. Nunca pensei que eu fosse entrar em um túnel que está em construção. Ou em obra né. Não sei. Mas olha que louco. Olha aquele maquinário ali mano. Você não está conseguindo ver nada aí né. Tá. Olha ali que louco. Estou mexendo o teto. Olha ali. Ai que medo. Que doideira gente. Acho que é só essa parte aqui eu acho. Não sei. Vamos seguindo. Já saímos do túnel. Né meu amor. Sim. Caraca. E a gente se depara com uma paisagem maravilhosa aqui. A geleira. Olha a geleira lá no alto gente. Lá em cima do morro. Que incrível. Glacial. É. Dá para ver lá na frente. Lá na frente. Vários lugares diferentes aí no alto dessa montanha. A gente consegue ver ela apontando. É um glacial enorme. Essa montanha pontuda aqui. São muitas montanhas. Cada uma de um jeito. E esse glacial aí está dando um charme aqui nessa região. Música Gente. Olha só. Estamos bem embaixo mesmo agora desse glacial. Não sei se dá para ver no vídeo. Mas tem uma cascada ali ó. No meio da pedra ali. Descendo a água lá dele. Meu Deus. Que lugar incrível gente. Olha a quantidade de gelo. Que loucura. Nossa gente. Que longe. Duas horas de estrada praticamente. A gente teve 20 minutos de parada lá. Então deu duas horas e pouco. A loja é aquela ali. Acabei de estacionar aqui. Estou esperando a Raíssa. E vamos lá. Torcer para dar tudo certo né. Chegar lá e descobrir que não tem drone. Ferrou. O que eu estava falando com a Raíssa. Que é boa. A chance de não ter também. Até que não é tão pequena. Porque no estoque lá. No sistema do cara. Eu estava falando que tinha um drone aqui. E de um para zero. A margem de erro era muito grande né. Pode ser que eles venderam e esqueceram de dar baixa. Sei lá. Vamos lá ver. Se não tiver. Ferrou. Duas horas de viagem chegar aqui. Ai meu Deus. Chegamos gente na loja. Enorme. Enorme. Gigantesca. Ai meu Deus do céu. Vamos procurar. É gente. Eu acho que tem. Não tem aqui. Não tem aqui na frente. Ele foi olhar no computador e falou que tem um no estoque. Esse aqui ó. DJI Mavic. Tá. 11.990. Meu pai amado. Ai que picado. Eita nóis. E eu tava precisando comprar um iPad também. Esse aqui. iPad Pro. Um pouco mais caro que o drone. 256 GB. Esse é top. Pronto. Já temos drone de novo. Só tem que aprender a usar agora. Porque é outro modelo né. Diferente. Ele já vem com controle e tal. Nossa gente. Lá se vai. Lá se vai uma fortuna. 7 mil reais. É. A gente aproveitou pra comprar também isso aqui ó. É um HD externo. De 2 TB. É. A gente grava muito né. Aí o meu computador tá ficando super pesado. Eu olho pro meu computador. Tem 2 TB de memória. Mas já tá lotado. Tá cheio. E a gente comprou isso aqui também pra ajudar. Só isso aqui foi 100 euros. 600 reais. Mais o drone. Mais 1.100 euros do drone. Ah. Uma graninha hein. Deu 1.200 euros total. 7.200 reais. À vista. Nossa. Que dor. No coração. Mas tá bom. Tão pouquinha coisa. Vale tantinha. Falei pra Raíssa que em hipótese alguma esse drone vai sair do chão se tiver vento. em hipótese alguma. Paradinha. Rapidinha. Pra poder tirar umas fotos. Porque esse lugar tá muito muito sensacional. Foi levar ali ó. Levar vocês aqui na beirada aqui ó. Ah. O sol tá sumindo. Mas gente. Olha o reflexo na água. Olha que reflexo da nuvem na água. Olha que incrível. Aquele verde baixinho lá com as casas. Nossa. Incrível. 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 A gente não cansa. Não cansa nunca. Vamos seguir viagem que a gente tá longe ainda. Falta 2 horas. Muito sensacional. Por mim eu ficava o dia inteiro aqui olhando nessa paisagem. Que linda. Porque nós estamos numa estradinha aqui ó. Subindo muito. E a geleira O glaciar, não sei, tá ali Tá ali Acho que ele tá mais baixo que a gente já Muito lindo Estradinha Mais uma estradinha Maravilhosa Tem nada pra fazer Tá doido? Nossa Muito lindo É muito louco Porque Noruega é muito disso Se você tiver medo de subir Ladeira, meu amigo Esquece Esquece Noruega Se tiver com um carro que não sobe bem Esquece Noruega Aqui é só subindo, descendo Túnel, sobe de novo Desce de novo Olha isso aqui, é um teleférico É verdade Olha aqueles manquinhos Olha como é que tá longe do chão Ou seja, a neve vai até ele Porque aquele manquinho fica no meio da nossa perna Bom, estamos agora no alto da montanha E vamos seguindo Falta uma hora ainda pra gente chegar lá no destino Mas eu prefiro Eu particularmente prefiro Passar pelos autos Ao invés de ser pelos túneis O túnel ele acelera a viagem Deixa a viagem um pouco mais rápida Mas passando por cima das montanhas Que é sempre mais bonito Bom, estávamos ali então vendo a geleira As montanhas E agora, tipo, a gente andou 5 minutos E estamos agora do lado de um fiorde Mais um fiorde Maravilhoso Olha isso Gente Assim, é de uma beleza que não dá pra explicar E aqui, ó, é uma paradinha Que tem mesinhas Olha que organizado Que bonitinho Olha o casal, né? O casal chegou com taça, vinho Ai, eu quero ficar aqui também Também quero Sentar aqui e tomar um vinho Só que o Porto Sol vai dar pra trás, né? Ai, são 5h30 ainda o Porto Sol Só daqui 3 horas Nossa, mas muito legal Muito Olha que espacinho maravilhoso, gente Deu tchau Deu tchau Muito maravilhoso Ai, eles vão dormir aqui Olha só Que legal E vamos continuar então aqui Agora estamos descendo Com essa vista Incrível Incrível E do nada temos um cruzeiro Do lado da estrada Que loucura, gente Olha isso Você passa aqui do ladinho Um Royal Caribbean aí Paradinho, ó Num fjord Cara, é muito grande Esses navios, né? Muito grande Olha lá O casalzinho na sacada Parece uma formiga Parece uma formiguinha Nossa, aí parece um formigueiro mesmo Vamos lá Nossa senhora Muita gente, cara Que loucura Olha, a gente tá quase chegando Estamos a dois minutinhos Do lugar onde vamos parar E com quem vamos encontrar A gente despediu A gente despediu do pessoal ontem, né? E já estamos nos encontrando hoje Eles Era pra eles estarem um pouco mais distantes daqui Só que eles tiveram que trabalhar hoje Acabaram ficando parados Aí a gente tá chegando neles de novo Então é provável Da gente dormir junto hoje, né? Sim Provavelmente Vamos ficar juntos de novo Com o Passport Not Found E amanhã O casal que tava com a gente Aí o Joel e a Dani É, por coincidência não Tipo, a gente mandou mensagem Falaram Ah, a gente tá aqui ainda Eles não andaram Não sei porquê Conseguiram E aí já chegamos neles de novo Provavelmente amanhã A gente se despede de novo É, amanhã a gente se despede Eles seguem com o Neck Seguem com o nosso Provavelmente mais pra frente A gente quer pra se encontrar de novo É Estrada é isso Ai, ai, engraçado Tá bem bonito aqui esse lugar Vamos ver aonde Eles estão parados Eles falaram Que aqui é um pouco difícil De lugares gratuitos Pra parar Porque aqui tem muitos campings É uma região bem turística Então tem muitos, muitos campings E poucos lugares Permitidos parar E que não precisam pagar, né? Estão indo à frente Estão indo à frente Estamos a um minuto 500 metros deles Vai, eu vou deixar a câmera ligada aqui Ou eles mandaram só o spot E não estão ali Às vezes eles saíram pra fazer alguma coisa Não sei Eu não estou vendo nenhum outro homem Ah, eu não estou vendo nenhum spot na verdade Será que é entrando aqui? É, deve ser entrando aqui Ah, deve ser aqui É Olha lá, o outro homem não Ah, olha lá Estão a porta aberta Aí, chegamos neles novamente Despedida mais... Despedida Xoxi Ah, é, 24 horas Olha lá Oi Tá de sacanagem, né? E a despedida de ontem? Aí a gente está falando Que a despedida não valeu de nada A despedida mais curta da história Da história Nunca houve uma despedida Tão curta como esta Mete aqui, olha É, eu vou parar aí Acho que a atrasa é mais... A atrasa é mais preta Aqui, vocês dormiram aqui? Nesse lugar aqui? E de boa? Tonto, tonto Você viu o cruzeirão ali atrás, velho? Pulou? Um transatlântico? Não é alcaria, velho Doideira Ah, linda Ó, casal ali, ó Gravando publicidade Olha que coisa linda Ganharam o patinete Para poder gravar E a gente está aqui, ó Esperando eles Deixei eles ali trabalhando um pouquinho E a Raíssa falou assim Ah, vamos sentar na mesinha E aí, a vista da mesinha Olha a vista da mesinha Maravilhoso Azul aí ali Nossa casa hoje é assim, ó Na beira do Fiore Vai ser aqui, ó Na beira da água Daqui a pouco Por do sol A gente estacionou ali, ó Nossa senhora Muito lindo esse lugar, hein, amor? A Noruega vai deixar saudade, hein? Eu não aguento mais falar Que lindo Não aguento mais Não, e... E não é só quando a câmera está ligada, não Ela agora, porque ela ficou bravana Eu não quero mais entrar em túnel E não sei o que Eu nem gravei nada disso Ela quer ver a vista Aí toda hora que sai do túnel Ai meu Deus Que lindo, amor Que lindo, amor Que lindo Não tem como É surreal, cara Porque eu e o Gui Assim, a gente estava comentando isso No Motorhome A gente está de bobeira O quanto que é bonito, assim É muito surreal Porque, tipo E vai mudando a paisagem toda hora E toda hora tem lugar bonito Cidades bonitas Pior de bonito Muita rocha Muita floresta Muita montanha Sem floresta E com pedra É surreal É surreal Bom E agora esse spotzinho aqui está Show de bola Ainda bem que a gente encontrou eles de novo Porque o Joel vai me ensinar Mexer no drone As pessoas já sabem? Já, já Já contaste? É, ontem A Raíssa chorou no vídeo Mas ela estava nem pro drone Ela estava puta Por causa das imagens Que a gente já tinha feito Porque eu e a Dani falamos O pior É claro que é complicado Perder um equipamento Porque é muito dinheiro Exato Mas as imagens O equipamento e o dinheiro E uma pessoa vai buscá-lo outra vez Exatamente As imagens Mas não dá pra curtir Não tem como E eu já tinha gravado um monte de coisa durante o dia O vilarejo que a gente foi Ele subiu Pô, num lugar lá Só pra poder gravar Mas tá bom Eu fiquei andando Eu ficava indo e voltando Toda hora naquela passarela lá do Mirante Pra fazer os takes Take de lado Take de cima Aí o último Ela falou assim Vamos fazer um beijinho Falei vamos Aí fui se afastando assim Aí ele foi E nunca mais voltou A parte boa É que a qualidade dos vídeos agora Pra YouTube vai melhorar Exato Não se esqueçam De dar o apoio que eles precisam E merecem Exatamente Não, e eles viram o preço hoje Eles viram o preço Eles viram o preço Então já aproveita Já se inscreve aí Já curte Comenta o vídeo É, ajuda a gente aí Pra ajudar a gente Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri